Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 20 a 28 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos Ficais sabendo que a sua destruição está próxima Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se Os que estiverem no campo não entrem na cidade Pois esses dias são de vingança Para que se cumpra tudo o que dizem as escrituras Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando Naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra E ira contra este povo Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho Do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo Só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o filho do homem vindo numa nuvem Com grande poder e glória Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Caríssimo irmão, caríssima irmã São dias após a festa de Cristo Rei E na preparação que fazemos para o início do ano litúrgico Em que a igreja nos oferece trechos Do chamado discurso escatológico de Jesus Quando ele fala das realidades dos últimos tempos Precisamos pensar nessas coisas Nós não ficaremos aqui nessa terra para semente Nós temos a certeza de que um dia o Senhor vai voltar O filho do homem virá em grande poder e glória Quando isso será, Deus é que sabe Estamos vivendo o tempo da igreja O tempo de expectativa Mas eu observo com você Que quando São Lucas escreveu este trecho do Evangelho A destruição de Jerusalém no ano 70 já tinha acontecido Então certamente ele colocava duas realidades As palavras de Jesus e os fatos acontecidos na destruição de Jerusalém E como é sabedoria da vida cristã Ele enxergava as coisas que aconteceram E ao mesmo tempo apontava para mais adiante Quando o Senhor voltar no final dos tempos O como vamos viver durante esse período Por quê? Já se passam tantos séculos Já estamos no terceiro milênio Essas coisas não aconteceram É que as contas de Deus são diferentes E certamente nós podemos entender Esses apeiros que estão na palavra de Deus Como um convite a cada um de nós Para aproveitar o tempo presente O tempo da sua vida aqui na Terra Para você erguer a cabeça E buscar uma vivência que seja de acordo com o Evangelho A fidelidade Diante de qualquer provação Diante de qualquer ameaça social, pessoal De qualquer ordem Nós precisamos fazer a experiência Da fidelidade absoluta À graça de Deus É palavra de vida eterna Amém 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 Amém